Mitos e verdades sobre o São Paulo Boat Show 2022. Vem comigo. É isso aí, capitão e capitã. Eu sou o Márcio Chihara e hoje eu vou falar sobre os mitos e verdades sobre o São Paulo Boat Show 2022. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para receber todos os vídeos aí. Vai ser muito bom para a gente e muito bom também para eu ficar fazendo esses tipos de conteúdos e muito mais aí que você vê no nosso canal. Lembra de clicar no nosso sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Comenta caso você queira falar sobre alguma coisa desse vídeo aí, porque também a gente vai estudando ali o que você está comentando e respondendo para você nos próximos vídeos ou fazendo outros conteúdos. Então comenta e compartilha também, porque também é legal. É importante você compartilhar esse conhecimento com mais pessoas aí para ajudar a comprar um barco com mais segurança e entender um pouco mais sobre o mercado náutico brasileiro. Então vamos lá, mitos e verdades. Se o fabricante não for no São Paulo Boat Show, ele está falido. Mito. O São Paulo Boat Show é um dos salões mais caros, ou seja, não é fácil para o estaleiro qualquer estar lá. Por isso que você tem lá sempre ou praticamente ou quase sempre os maiores estaleiros do Brasil. Mas não é porque o estaleiro não está lá que ele está falido. Mas algumas pessoas absorvem dessa informação para falar que aquele estaleiro lá não foi porque ele está com problema de alguma coisa. Pode ser verdade, mas isso é um mito no geral, porque existem muitos estaleiros no Brasil, muitos mesmo, que não estão no São Paulo Boat Show e são estaleiros de qualidade. Os mais recentes lançamentos estarão no São Paulo Boat Show. Verdade. O São Paulo Boat Show é um marco para o começo da temporada e os estaleiros que têm lançamento, os maiores lançamentos do mercado, estarão lá no São Paulo Boat Show. Os fabricantes se preparam para essa data. Então, verdade. Boat Show é certeza de compra mais barata. Não é bem assim. Não tem nenhuma grande promoção vinculada ao São Paulo Boat Show. Lá você vai encontrar barcos, uma variedade de barcos, no mesmo lugar, o que vai facilitar na tua escolha. Mas não é que lá você vai comprar barcos mais baratos porque faz parte de uma feira São Paulo Boat Show. Isso é mito. É o maior evento náutico indoor da América Latina. Verdade. É um grande salão indoor, tudo fechado. Lá você consegue visitar com calma os barcos, com todo aquele conforto que o local oferece e também com toda a organização. Então, verdade. São Paulo Boat Show é só para milionário. Mito. Não é só para milionário. Lá a gente tem barcos, inclusive até motos aquáticas, canoas, stand-ups, equipamentos náuticos, barcos de 150 mil, 200 mil, 300, 400, 500. E aí o céu realmente é o limite. Mas não é só para milionário. Se você quiser entender e conversar, conhecer os fabricantes de barcos de perto aqui no Brasil, você pode ir, mesmo que o seu barco não seja nenhum barco de milionário. São Paulo Boat Show é só para lancheiro. Mito. De fato, existem muito mais lanchas motorizadas, que se chamam carinhosamentos de lancheiros no mercado náutico. Mas esse ano a gente vai ter um estaleiro, pelo menos que eu sei, nacional, Magma Yates, que é muito bacana e que vem com um projeto de veleiro muito interessante. Tem outros também, são importadores de veleiros, lá você vai poder também comparar alguns fabricantes, algumas marcas de veleiros. Então não é só para lancheiro, também é para amante da náutica, tem bastante conteúdo lá. Então, mito. Vou sair do meu barco zero de lá. Mito. De modo geral, você não vai sair do seu barco zero de lá. Ainda mais porque a fila de espera está um pouco prolongada. Às vezes, uma revenda que está lá vendendo pelo fabricante, ela tem no seu estoque um barco zero à pronta entrega. Mas, até aí você vai ter muitas coisas para fazer no barco e, provavelmente, você vai ter uma espera aí de três, seis meses para você receber o seu barco. Então, você não vai sair com o barco zero de lá, infelizmente. Ok? É isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, comenta aí nos comentários que a gente responde para você. Tá bom? Capitão e capitã, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Então, se você acha que tem alguém que deseja, que queira saber sobre esse assunto. Te vejo no São Paulo Bote Show 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho